Sou nova e já tenho um filho Foi tenso, vou morrer se minha mãe descobrir E vai ser filho de uma mãe Pai pobre pro meu namorado eu contei E ele chora Eu vou ter que dar é de mamar Na família um parente a mais Com o meu filho eu mal faço agachamento Meu filho não corre, ele engatia e destrói minha casa Na rua fica sério e chora no louvor Com comida não oferece bebê cruel Igual toda criança ele é esperto Come inseto, come inseto Não sei ser mãe, pelo visto é difícil mesmo Pense antes se você tá querendo beber Será que está na hora agora, será que está Amigo queira paz e não ser pais Assim novo demais, espero que você entenda mesmo Sou nova e já tenho um filho Foi tenso, vou morrer se minha mãe descobrir E vai ser filho de uma mãe Pai pobre pro meu namorado eu contei E ele chora Chora, chora Eu sou pai pobre, minha mina engravidei Deu ruim Deu a luz Pai Me babou Tá chorando muito e ainda fez cocô E o meu pai virou vovô A minha vida acabou, senhor É triste E ela mal começou Mamãe pediu pra me preservar e eu não fiz isso Agora eu vou ter que arrumar um serviço Não existe mais noites, bela Meu filho pé E ele não para de chorar Criança, tu quer bala Aí não fala E mesmo mamando não para E a fralda ficando mais cara O talco tá em promoção, aproveita Ser pai já é ruim Imagina se eu vou Hoje eu vivo menos, bem menos Acredite Não queria ter um filho Eu lembro quando minha mãe me disse Gastava minha grana com bebedeira Hoje é só neste tom Leite, chupeta, talco e mamadeira E Povo não deixe de se preservar Se tu fizer, tu vai ter que cuidar É brincadeira porque isso é um vídeo Mas só que é muito difícil Ser novo e ainda ter filhos Cê vai Ser pai com 30 anos Ou com 15 anos de idade Compare Cê sabe que o assunto é sério Não tem como sustentar um filho No ensino médio Não tem Cê pare Cê pai com 30 anos Ou com 15 anos de idade Compare Ei Ei E toitinha Sou nova e já tenho um filho Foi tempo Vou morrer se minha mãe descobrir Eu sou pai pobre Eu sou pai pobre De uma mãe Pai pobre Pro meu namorado Eu contei Que ele chora Eu sou chorão mesmo Eu sou mãe Eu souampoo Eu souophy Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma